Você aí que tá escutando isso, responde aqui uma coisinha pra mim. Algum amigo seu te passa confiança suficiente ao ponto de você emprestar a ele a sua skin mais cara? Eu, particularmente, tenho alguns, mas alguns também que eu sei que tem grana e se desse alguma merda, eu poderia cobrá-los. Mas e você? Emprestaria a sua skin mais valiosa pra alguém? Comenta aí. E se após o empréstimo, por algum motivo, desse ruim? Sei lá, alguma merda gigantesca aconteceu e você acabou perdendo a sua skin ou então 90% do valor dela? Qual seria a sua reação nessa situação? O que você faria? No Brasil não faltam pessoas assim, inclusive algumas estarão vendo esse vídeo agora. Eu tenho certeza que muitos iriam rir e zombar de você. Outros fariam o mesmo com o seu amigo que acabou perdendo a skin. Pessoas próximas fingiriam estar tristes pela situação, mas pelas costas estariam rindo de vocês. Eu não sou esse tipo de pessoa. Algo muito parecido acabou de acontecer, não foi comigo. Também não foi com uma pessoa próxima. Mesmo assim, eu não consigo ver graça nisso. Foi realmente triste. Mas é bom contar pra vocês o que aconteceu, até pra ficar de alerta aí pra geral. Porque não é a primeira vez. Eu espero que seja a última, embora eu saiba que não. Nos últimos anos eu mudei totalmente a minha vida e de toda a minha família graças ao CSGO. E agora, com o novo boom que está sendo o CS2, eu já sei o passo a passo completo para se ter sucesso produzindo conteúdo do novo Counter-Strike. Tô pensando em vocês, que gostam do meu canal, acompanham o meu trabalho há anos e confiam em mim, que eu apresento o maior projeto da minha vida. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Vivendo de CS. O primeiro e mais completo treinamento do mundo para todos aqueles que sonham em viver de internet. Onde decidi passar todo o meu conhecimento de como faturar muito criando conteúdo de CS, mesmo que você ainda não saiba nada. Seja um youtuber, um streamer, um editor de vídeo ou até um thumbmaker. Vivendo de CS será uma formação completa com diversas profissões que fará com que você fature milhares de reais com as áreas que mais crescem no mercado digital e com o jogo que mais cresce no Brasil. Nos dias 11, 12 e 13 de dezembro eu revelarei para vocês tudo sobre esse projeto que fará com que cada um aí pare de passar sufoco em 2024. Chega rapaziada, dinheiro não pode ser mais um problema para você e nem para sua família. Eu já passei por isso, sei como que é. E é por isso que você deve clicar agora no primeiro link da inscrição para garantir a sua vaga, mas elas são limitadas e a inscrição é de graça. Então, porra. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 337. Rian aqui. Rapaziada, vamos acordar? 2024? Chega de ficar gastando dinheiro com o robozinho da Blaze, grupo de sinal para tigrinho, ladrões de cassino. Não quero me envolver em polêmica, né? Mas, pô, não tem como. Não tem como tancar. Quando eu descobri que tinha amigo meu gastando dinheiro com isso, eu fiquei maluco, bravo, assim, eu queria xingar a pessoa. Mas no final eu tinha dó. Você só vai evoluir na vida, você só vai mudar a sua condição e de sua família, você só vai crescer trabalhando. Só que você tem que saber como trabalhar, qual o caminho correto a seguir. Além, né, eu sei também que muitos de vocês gastam dinheiro com o jogo. No Vivendo de César, eu vou pegar na sua mão e te fazer um youtuber, um streamer, vou te fazer ganhar dinheiro criando conteúdo do César, mostrando a cara ou não. Eu fiz isso com o Polex, com o Felipeira, com o Luquinhas e várias outras pessoas. Além disso, se você simplesmente não quer ser um youtuber, mas você quer ter um emprego, se você quer ganhar dinheiro, mudar sua condição, no Vivendo de César, você vai aprender a editar, você vai aprender a ser um designer, mesmo que você nunca tenha aberto nenhum programa de edição. Mano, do básico ao avançado, você vai aprender tudo de maneira muito rápida. Nos dias de hoje, com a demanda que tem, quem sabe editar, quem é mestre no Photoshop, não fica desempregado. Confia em mim, eu não tô aqui pra enganar ninguém. Eu tô aqui pra treinar, guiar e formar. Vocês sabem de onde eu vim, vocês sabem de onde eu comecei e vocês sabem, acima de tudo, que, mano, eu jamais, na minha vida, brincaria com o sonho de vocês. Então se inscrevam agora, entrem nos grupos, lá vocês poderão tirar todas as dúvidas e eu responderei em áudio. Daqui a um tempo vai ter uma onda de pessoas arrependidas que não entraram aqui. Pô, bem, a oportunidade tá aí, pega quem quer. E é isso, manos. Agora, indo pro assunto do vídeo, toda a trama começa por conta de uma K47 Azimov, uma skin que não tem nada de mais. Mesma Factory no StatTrek, custando seus 420 dólares, ainda é só uma WP Azimov. Bem, um colecionador chinês de nick LVC, ele nem joga tanto CS, mano. Tem, tipo, 3.100 horas nas últimas duas semanas, 30 horas. Enfim, é um chinês, é um chinês muito rico, a gente consegue ver aqui pelo inventário dele. Crimson Kimono, Butterfly Marble Fade, Karambit Emerald, Nomad Fade. Ele abre muita caixa, tem alguns itens aqui de pouco valor. E assim, embora sejam skins caras, se rodarmos aqui todas as outras páginas de seu inventário, notamos que ele não tem um inventário milionário, né? Ele, com certeza, deve ser uma pessoa rica, bem-sucedida. Mas o inventário dele em si não é tão caro quanto, né, alguns outros aí também chineses. O inventário dele não é nem mais caro que o meu, por exemplo. Mas por que eu tô falando isso? Pra que vocês entendam que a perda dele doeu, cara. Foi dolorida. Não é como se o Denmark tivesse perdido 200 mil reais. Não, acho que 200 mil reais pra ele não era pouca coisa, né? E o amigo ferrou tudo. Bem, basicamente, a K47 Azimov desse cara era um pouco especial. Ela possuía quatro adesivos, quatro dos mais caros do CS. Um, inclusive, é o terceiro mais caro do jogo. Só parte pro Titan e pra By Power. Pra começar, um Team LDL C rolo de Katowice 2014. Adesivo que hoje custa aproximadamente 25 mil dólares. Um Dignitas holográfico também de Katowice 2014 de 30 mil dólares. O terceiro é mais baratinho, custa 9 mil. Hellraiser também holográfico, também de Katowice 2014. E pra finalizar, um chave de ouro pra doer mais ainda no coração do LVC. Com o Reason Game holográfico de Katowice 2014. Gente, o adesivo mais barato desse hoje anunciado tá em 70 mil dólares. Ou seja, o mano tinha mais de 130 mil dólares em adesivos. Tudo bem, eu sei. Pelos adesivos estarem colados na AK, AK não chega nesse valor. Mas também não chega nem perto dos 400 dólares de uma casa de mobile factory no Star Trek comum, sem nenhum adesivo. O preço dessa skin era de aproximadamente 40 mil dólares. Pelo menos, era isso que o LVC tava pedindo. Contudo, ele já tinha uma oferta de 35 mil e 200 dólares. Eu acho que isso dá quase 200 mil reais, mano. Deixa eu ver. É, 172 mil. Ele queria 40. 40 mil dólares dá 200 mil. Porém, por não estar muito ativo no jogo, provavelmente tava com pouco tempo ali pra jogar, ele decidiu emprestar a sua skin para um amigo barra amiga. Não consegui descobrir ainda se essa pessoa que ele emprestou é homem ou mulher. Mas, né, se for mulher, tem um pouco de gado nisso, né? Eu duvido que ele emprestaria pro amigo homem. No dia 20 de novembro, ele anunciou que estava vendendo o AK. PO é quanto que ele queria pela skin. No caso, 280 mil RMB, que dá aqueles 40 mil dólares que eu já falei. E o CO é a maior oferta que ele havia recebido até então, né? Que daria aqueles 35 mil DOL. Enfim, 13 dias depois dele ter anunciado a skin à venda, ele faz um tweet que, mano, quando eu vi eu fiquei incrédulo. Pra mim era trollagem, mas aí depois eu vi que não. Eprestei pro amigo brincar e ele colocou para vender. O resultado foi uma entrada com um zero a menos. E ele fala que o amigo estragou tudo. Mano, resumindo, o maluco foi anunciar por 315 mil RMB. Só pra deixar lá, anunciado mesmo. Daria 44 mil DOL, só que ele comeu um zero sem querer. E acabou anunciando por 31.500 RMB, né? E aí, de 44 mil DOL, a skin foi vendida por... 4.400. A Brasileirando, a skin que ele queria por 200 mil reais, acabou sendo vendida por 19.700. Quando eu acordei, meu amigo me disse que fez besteira. E eu nem percebi o que estava acontecendo, porque ele adorava o Asimov. E eu achei que ele era um cara de confiança. Então eu emprestei pra ele. Todo mundo comete erros. Seu preço foi um pouco alto dessa vez. Também fui enganado e usei a luva de hortelã para motociclistas número 1 do mundo de 2021. Valia 180 mil e oans. Fiquei negativo por um tempo, mas descobri que não era tão ruim quando eu fazia coisas mais significativas para enriquecer minha vida. Todos cometem erros e também tem a oportunidade de espiar. Eu não entendi esse final. Esse assunto foi discutido em outros perfis. E aí, um cara que disse que o proprietário original, no caso o chinês, o LVC, não parecia nem um pouco bravo com a situação. Por conta desses tweets que ele fez, eu acabei de ler. Porém, ele respondeu aqui, dizendo que sim, estava com raiva, mas que não havia motivo para mostrar isso. O que posso fazer? Quando acordo, já aconteceu. O que posso fazer novamente? Posso correr para a Ucrânia, apontar uma arma para ele, pedir para que me devolva cá? Porque o comprador, o cara que estava ali, viu a oportunidade de uma K muito cara, sendo vendida por muito menos, era um ucraniano. Ele ficou com raiva desse ucraniano que comprou mais barato, porque, aparentemente, ele, mano, não quer conversar, não. Ele vai ficar com a skin e, mano, já era. Quando digo que todo mundo comete erros, era o que aqueles que riem dos meus amigos parem de rir e pensem nisso no lugar deles. Mano, concordo totalmente aqui com o LVC. Odeio essa parada de ficar rindo pela desgraça alheia, mesmo que seja um cara do outro lado do mundo, que eu, mano, nunca vi na vida. Eu já tinha 99% de certeza que não conseguiria recuperá-lo, porque se fosse um chinês, temos ética legal para contê-lo. Eu tive que ficar calmo. Minha amiga, e aqui a tradução disse minha amiga, mas acho que é o amigo, já estava chorando, mas isso não muda nada. Ninguém neste mundo paga pelas lágrimas. O cara deu até uma farpadinha, né, dizendo que se fosse um outro chinês, ele teria ali uma certa ética e voltaria a skin, ou então voltaria a negociar pelo preço que ela realmente vale. Então, assim, o cara ficou pistola, mas ele ficou muito triste também pelo erro que o amigo cometeu. Ele não ficou julgando o amigo e colocando a culpa nele. Não tira a culpa de quem errou, mas já aconteceu. Vai fazer o quê? Uma pessoa que mais perdeu neste incendente, não quero mostrar minha pena nas redes sociais, porque os compradores não mostrarão sua gentileza diante de 40 mil dólares. A vida tem que continuar e só posso olhar para frente. É, mano, é isso, cara. Alguém perguntou ali quanto ele havia pago pela skin. Ele respondeu dizendo que comprou por 275 mil RMB, que dá aí, ó, 191 mil reais. O que eu faria se isso acontecesse com um amigo meu? Mano, não sei, assim, se fosse com um polex ou filipeira, eu ia cobrar, que eles têm dinheiro para pagar. Vai tomar o p... Mas com certeza, se fosse um amigo que não tivesse condição de pagar, mano, eu não ia ficar, pô, enchendo o saco do cara. Em algum momento, se o cara prosperasse, ficasse rico, aí eu cobraria. Mas no final, eu que decidi emprestar para ele, eu que pedi para ele vender. Independente de qualquer coisa, eu corria esse risco. Mas é isso, mano. Essa é a minha opinião. Comentem aí também, se vocês fossem um ucraniano que comprou a skin, que estava ali de madrugada e viu ela sendo anunciada, mano, obviamente, por um preço errado, você devolveria a skin? Você ao menos conversaria com o chinês para, pô, não, beleza, eu comprei aqui, mas vamos fazer o seguinte, eu não pago o que você quer, mas eu pago perto, você me dá um desconto. Você conversaria ou... Não, mano, pegaria a skin e sumiria. Eu, particularmente, não teria coragem de fazer isso. Eu não teria. Na hora de dormir lá, mano, ia pesar. Jamais me permitiria ter uma atitude dessa. Não teria como. E é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, um vídeo informativo, triste, né? Pra mim é triste, sim. Tomem cuidado, porque um zero a menos faz a diferença, obviamente que um zero a mais também faz, né? Só que aí, pô, pro bem, um a zero a menos, pode ferrar com você. E é isso, rapaziada. Tamo junto, valeu. Inscrevam-se no Vivendo do TCS, não percam essa oportunidade. E é isso, manos. Eu, Rian, vou ficando por aqui, até o próximo vídeo no canal com o Chão 1337. Falou! E é isso, rapaziada.